que você tem como um primeiro botão, um crie um canal. Esse primeiro botão, crie um canal. Vocês cliquem nesse botão de crie um canal. Clicou nesse botão de crie um canal, ele vai colocar sua jornada como criador de conteúdo começa agora. E aí você clica nesse botãozinho em azul, primeiros passos. Clicou nos primeiros passos, ele vai te dizer se você quer criar esse canal usando o seu nome ou um nome personalizado. Eu sempre coloco usar seu nome. Clica nesse botão de selecionar. Feito isso, pessoal, que vocês clicaram ali no botão de selecionar, o que vai estar te apresentando? Excelente, seu canal, o ateliê foi criado, que é um e-mail que eu estou utilizando como teste. Nesse passo, o que vocês serão aqui? Logo de cara, eu posso mudar a minha imagem. Então, para vocês...